O narcisista não vai esquecer a raiva. Ele não volta atrás por nada. O envolvimento com uma pessoa narcisista trará infinitas consequências para nossa vida. Vamos sair com prejuízos no campo material, profissional, emocional e sentimental. Será uma lesão psicológica de difícil reparação. Tudo porque enquanto estávamos pensando ser amado, na verdade estávamos sendo odiado pelo narcisista. A pessoa narcisista não precisará de muita coisa, nada de tão grave será, preciso acontecer para que tenha muito ódio de você. Eles se revoltam contra você por qualquer coisa, bastará uma mínima discordância de opinião ou preferências. Eles não aceitam o contrário de forma alguma. As pessoas saudáveis emocionalmente também ficam chateadas às vezes, diante de algo desagradável, ou de alguma coisa contrária à sua forma de pensar. Mas terá a capacidade de relevar todo, contraditório e aceitar as diferenças de opiniões. Além do mais trata-se de uma maneira racional e inteligente de se comportar dentro da sociedade, pois sabemos que será inevitável nos deparar com o diferente no dia a dia. É preciso habilidade para manter uma convivência saudável. Mas neste conteúdo vamos falar da pessoa narcisista quanto a este aspecto. Da notável falta de habilidade do narcisista neste sentido. A intolerância e a revolta extrema do narcisista quando contrariada é algo muito assustador. Eles precisam se vingar imediatamente de quem colocar dúvidas, criar obstáculos em seu caminho, por mais justas que sejam as colocações da outra pessoa. O narcisista cria fantasias envolvendo por completo o seu pensamento, as alimentam como passagens reais, algo verdadeiro. Não, ficam apenas chateados quando alguém neutralizar tais fantasias, mas sim serão tomados pelo ódio incontrolável. Mas o vídeo é para mostrar um outro aspecto do ódio narcisista, ou seja, de como será somatória das frustrações do abusador e também do grau de vingança que buscará contra você. A raiva da pessoa narcisista não é apenas pontual. Ou seja, acontece algo contra ele agora, ele se revolta, mas com o passar do tempo se acalma e esquece. No narcisista não será assim. O narcisista vai registrando tudo que não gostou e nunca mais vai apagar da sua mente. Eles podem até fingir que se esqueceram daquela ou outra passagem desagradável, mas não esquecem. Aquilo ficará aguardado para ser colocado no acertar de contas, mesmo que demorar. Portanto será assim. O narcisista quando discutir sobre algo com você dentro da relação, de imediato poderá se mostrar chateado, contrariado e você pensará não ser algo tão grave. Sua atitude de momento provavelmente será o castigo do silêncio. O silêncio é o mínimo que o narcisista poderá fazer como saída de emergência para minimizar a sua raiva, mas ele não dará por resolvido. A vítima continuará em dívidas para com ele e a cobrança virá logo mais, adiante. É por isso que no ato do descarte o narcisista começa a jogar coisas na cara da vítima, arrancando acontecimentos do passado e colocando na balança. Muitas dessas coisas até banais, as quais você nem se lembrava mais, dando como assunto superado e resolvido. Superado para você, mas para a pessoa portadora do transtorno de personalidade narcisista, tudo continua presente, precisando ser resolvido. As mágoas, suas revoltas e insatisfações vão permanecer para sempre. Narcisistas não apagam as coisas da sua mente, por mais simples que sejam, tudo fará parte de uma somatória que os atormentará o tempo todo. Eles não esquecem a raiva, não voltam atrás por nada e precisa se vingar em razão da sua insatisfação e revolta. A maior vingança encontrada pelo narcisista é descarte. Neste, momento ele vai cobrar tudo de você se esquecendo que muito já cobrou e fez você sofrer. O narcisista vai tratar a vítima no momento do descarte, como se ela nunca tivesse recebido alguma punição. Vai achar que este é o momento exato para o acerto de contas. Completamente o inverso que uma pessoa saudável faria ao terminar com alguém. Qualquer pessoa normal, ficaria apreensível em terminar um, relacionamento, de tudo fazendo para minimizar o sofrimento do seu parceiro. Com o narcisista não será assim. O descarte precisa ser doloroso e seu ódio precisa ser compensado. O narcisista veio arrastando tudo, acumulando tudo para resolver de uma única vez. O narcisista ou a narcisista não quer apenas colocar um fim na relação e se livrar de você. É necessário causar dor e sofrimento como forma, de descontar tudo aquilo que na mente dele você fez por merecer. A pessoa narcisista não vai deletando as pequenas diferenças e sim as carregam para sempre. Quando procuram a vítima para uma possível volta, não tenha dúvidas, nada foi superado. Não haverá uma vida nova. Ele quer voltar apenas para se vingar de alguma coisa que ainda o atormenta. Este é o narcisista no seu aspecto ligado à raiva, também em sua maneira de lidar com ela. Quando ficam insatisfeitos com a vítima será para sempre. Nunca apagam da mente a necessidade de vingança, por mais simples que seja o motivo. Portanto muito cuidado quando o narcisista assina lá pela volta. Eles não procuram por você novamente para simplesmente propor uma nova vida. Com a pessoa narcisista o perigo sempre vai existir. Normalmente quando voltamos com o narcisista é para pagar por alguma coisa que não fazemos, mas que vai estar na agenda do abusador. Obrigado por assistir. Deixe o seu like e o seu valioso comentário. Faça sua inscrição no canal se você acabou de chegar. Compartilhe se você gostou do conteúdo. Reflexão em luz sempre com você trazendo uma mensagem de conhecimento e alerta. Se inscreva no canal se você for atingir. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal.